Música Estamos aqui hoje dia 17 de fevereiro de 2017 na fazenda Lagoa dos Patos, município de Formiga, Minas Gerais Com o nosso parceiro, o produtor rural, o Dair Domingos, produtor de soja E que hoje, Dair, eu gostaria que você falasse um pouco para nós o que você está vendo Como que está as produtividades, como estão saindo os materiais de soja aqui na sua fazenda Vai, Dair, é um segundo Há vários anos que a gente vem plantando variedade de 50, 1163, Metópolis Então, esse ano destacou, a produção foi da, você está vendo aqui, da gente medindo Bom, tivemos um pesamento ontem, vamos pesar de novo hoje E deu em torno de 119 sacos e meio por hectare Eu acreditava, a gente tinha comentado um dia atrás, que até 100 eu achava que tinha tudo Está surpreendendo, e lá vai muito bem essa soja na nossa região E deu daí, bom, o que você acredita que foi um diferencial, ou que está sendo um diferencial para essa variedade Está chegando nessa produtividade de 119 sacos e meio Eu acredito, Luciano, que esse solo meu já é um solo muito bem cuidido E nós tivemos um manejo bem adequado O Fernando não descuidou hora nenhuma Como ela não é uma soja intacta, a gente fez tudo na hora certa, até antecipado A população foi ideal, parece que acertou na mosca, no plantio Então, não foi ligado, é de baixo de vigor, mas esse vigor foi o único que não foi ligado esse ano Nessa tarde Então, a recomendação do momento ideal para se fazer as aplicações, para se fazer o manejo A recomendação da variedade certa para essa área, para essa região Você acredita que seja um fator diferencial Você é atendido hoje pela AP, correto? E na AP você está tendo essa assistência, a gente tem esse trabalho Tranquilamente, nunca tive problema com ele, com funcionários Até vem até demais Não tem nada a reclamar O Fernandinho, então, é um excelente companheiro Firme do pé do Eito, então, não tem nada a reclamar de AP, nem do Fernandinho, nem de vocês A cinzenta, outros nenhum Perfeito Muito bom, Adair, eu desejo uma excelente safra Que continue nessas médias para a gente poder alcançar em altas produtividades Trazer rentabilidade, trazer solução para o produtor É esse o nosso objetivo, é isso que a gente precisa trazer para vocês Obrigado pela parceria, obrigado por estar sempre conosco Obrigado, confia